Olá, meu querido e minha querida, tudo bem? Essa aqui, pessoal, é também semente de uma palmeira. É uma palmeira também que ela não cresce muito, tá? É uma palmeira também muito linda, maravilhosa. Ela dá aproximadamente uns 7, 8 metros de comprimento, no mínimo, é uma média que eu estou passando para vocês. E essa palmeira, ela se multiplica por semente também. E ela só nasce também a sua única palmeira. É uma palmeira muito linda também, tá? Ela dá 5 de 5 a 6 casos só de uma vez, tá? Que domingo, né, se Deus preparar, nós vamos fazer um vídeo com essa palmeira que eu estou passando para vocês aqui. Que palmeira linda que vocês vão ver, tá? Também nós temos semente dessa palmeira para enviá-lo para vocês, caso vocês tiverem algum interesse. Estamos aqui, a semente da palmeira princesa, tá bom, gente? Essa aqui é a palmeira princesa. Para germinar, também pode colocar na areia, tá bom? Então, tá aí um forte abraço para você. Espero que você goste do vídeo e que Deus abençoe. Lembrando, se sentire de dar um like, estamos aqui. Nós agradecemos para que vocês possam estar por dentro de diversos vídeos que a gente realmente colocamos aí no YouTube para vocês, tá bom? Que Deus abençoe.